Olá, interrompemos a nossa programação para acompanhar ao vivo aqui de Brasília o lançamento da Lei Cultura Viva. Sancionada no ano passado pela presidenta Dilma Rousseff, a lei regulamenta os pontos de cultura e simplifica os processos de prestação de contas e também o repasse de recursos para organizações civis. O lançamento será feito pelo ministro da Cultura, Juca Ferreira. Vamos acompanhar. Secretária de Cidadania e Diversidade Cultural do Ministério da Cultura, Ivana Bentes. Convidar os senhores James Gourgen, secretário executivo substituto do Ministério das Comunicações, que nesse ato representa o ministro das Comunicações. Convidar o presidente da Associação Nacional de Prefeitos e Vices do Brasil, Arnaldo de Lima. Convidar a representante da sociedade civil, mãe Beth de Oxum. Convidar os senhores James Gourgen, secretário de Cidadania e Diversidade Cultural do Ministério da Cultura, Ivana Bentes. Bom, boa tarde, Cultura Viva. Boa tarde a todos. Boa tarde, ministro Juca Ferreira. Governador Rodrigo Rollenberg, os ministros presentes, secretários, a nossa querida parceira Jandira Feghali. Em nome dela eu cumprimento todos os parlamentares. E uma outra também parceira, Beth de Oxum. Bem, é uma grande alegria, eu acho que é um grande momento a gente poder participar dessa sala de celebração de hoje. Eu acho que é muito raro a gente poder dizer que o lançamento de uma lei, não só de uma lei, da regulamentação de uma lei, ela é um ato de imaginação política. Mas eu acho que é isso que nós estamos vendo aqui hoje. É algo extraordinário, ousado, uma política que já era muito inventiva dos pontos de cultura, agora se tornar lei. O que torna os pontos de cultura uma das políticas, como eu disse, mais ousada desse país. Eu acho que a gente tem que colocar os pontos de cultura ao lado de políticas como o do orçamento participativo, do Bolsa Família, ou da proposta do senador suplicita de uma renda mínima de cidadania. E é momento de invenção política, na política pública, uma política de Estado que se torna agora, independente de governo, partido, governante ou gestores, uma lei. Então, mais do que isso, a Lei Cultura Viva, ela chega também para ampliar todo o embate dos fazedores de cultura com o Estado brasileiro. O Estado brasileiro maltratou e, às vezes, destratou os fazedores de cultura desse país. Os pontos indígenas, de matriz africana, os povos de terreiro, os milhares de arranjos urbanos novos, os coletivos, as redes, os movimentos que vêm hoje das bordas e das periferias sempre tiveram um embate muito grande com a burocracia e o aparato do Estado. E a Lei Cultura Viva, de certa maneira, de uma maneira muito enfática, vem qualificar essa relação do Estado com a cultura. E também a Lei Cultura Viva, ela é apresentada hoje, celebrada hoje, regulamentada hoje, no momento de crise de valores, no momento de crise política, onde essa política nacional do Cultura Viva mostra que é preciso ter uma ousadia e invenção. Nós temos que nos arriscar e experimentar mais, experimentar novos modelos de políticas públicas. Então, essa simplificação na relação entre o Estado e os pontos de cultura pode, eu acho, e deve ser inspiração para uma mudança da cultura jurídica do Brasil. Ou o Brasil muda a sua cultura jurídica, ou a gente pode dizer que a cultura jurídica vai matar o Brasil. Ou, pelo menos, era esse tipo de relação que existia e ainda existe com os produtores e os fazedores de cultura. A Política Nacional do Cultura Viva, ela tem um potencial também para contagiar outras políticas públicas. Para a gente pensar a relação da cultura com a comunicação, com a educação, com a economia, com a nova economia, com as políticas para a juventude, com as políticas para as cidades, com o meio ambiente, a política indígena, dar visibilidade a toda uma cultura de base comunitária, mas também uma cultura urbana, rural, global, valorizar a tradição, mas também uma reinvenção das identidades. A meta do Plano Nacional do Ponto de Cultura fala em se ter 15 mil pontos de cultura com recursos até 2020. Mas a gente sabe que nós somos muito mais que 15 mil. A cultura é a base de um novo campo, autonomista, ativista, empreendedor, que tem articulado e mobilizado um contingente de fazedores e de pensadores do campo da cultura. E que hoje a gente pode dizer que esse campo organizado e mobilizado, ele mostra no horizonte a emergência do que a gente tem chamado de movimento social das culturas, um movimento social de tipo novo, onde é possível fazer política a partir da vida, a partir do cotidiano, a partir dos corpos, a partir da estética e a partir das linguagens. Uma outra grande invenção e inovação da lei Cultura Viva é a autodeclaração dos pontos de cultura, por meio de um cadastro nacional que vai ser a ponta de entrada da cultura para outras políticas públicas. Vamos partir da cultura para abrir as portas da política pública para o campo da cultura. E esse cadastro nacional, a ideia é mapear, dar visibilidade e também funcionar como um banco de metodologias de troca de serviços de direitos. A gente sabe hoje que o campo da cultura, os pontos de cultura têm metodologias de formação, têm experiências no campo da mídia, têm experiências de colaboração, têm economias de banco, de moeda, ou seja, um grande campo, um grande laboratório para as políticas públicas. E me parece que isso vai ser essencial, a gente dar visibilidade a essa nova economia da cultura, a essa microeconomia que os pontos de cultura fazem emergir, a economia das bordas, que ainda está mal, ainda está na informalidade, ou não tem visibilidade, não entrou ainda nos dados da macroeconomia. Mas é uma economia, essa economia da vida, essa economia colaborativa, essa economia solidária, que ela movimenta milhões numa nova dinâmica e arranjos produtivos. O modelo atual da política, ele é economicista, mas a gente precisa colocar a cultura na centralidade da gestão econômica. Nós estamos vivendo um momento de disputa de valores e nos parece que a cultura é o lugar de mudança da própria cultura política. Para acabar, eu gostaria de dizer que os pontos de cultura já são essa economia criativa, já são essa economia solidária, distribuída, horizontal, essa economia da vida que eu tinha me referido. E é preciso que as políticas públicas do Estado saiam do modelo de economia fordista, ou de um modelo economicista que não consegue olhar e entender a pujança dessa microeconomia, dessa nova economia. O Estado, com cultura viva, eu acho que ele passa a financiar processos na vida e não produtos. E isso é uma grande mudança também. Hoje, o BINC, ele tem mapeado cerca de 4 mil pontos de cultura, mas a gente sabe que os pontos de cultura são 10 mil, 15 mil, 20 mil, 100 mil pontos por todo o Brasil. Os pontos de cultura são a base de uma potência simbólica, eles são uma ponta para os direitos e a cidadania, e uma porta para os direitos e a cidadania e um potencial econômico. Então, nesse momento, eu acho que a Lei Cultura Viva é o fruto de uma enorme, de uma intensa trajetória dos últimos quatro anos para a sua construção. Eu queria agradecer especialmente aqui a Jadira Feghali, que encabeçou essa luta pela Lei Cultura Viva, os pontos de cultura, a ação criou, e o próprio campo dos pontos, essa articulação e essa mobilização foi que conseguiu, num cenário adverso, aprovar a Lei Cultura Viva, que foi sancionada no ano passado, em 2014, pela presidenta Dilma, e que agora vai ser regulamentada. Então, eu acho que, no fundo, é um parabéns a todos nós, as redes de mídia livre, de matriz africana, de cultura periférica, de cultura digital, do funk, do hip-hop, dos grupos LGBT, dos movimentos urbanos, da Universidade das Culturas, dos produtores de metodologias do campo da cultura, dos povos de terreiro, dos quilombolas, da rede de ação griot, das redes de movimentos novos, como o DF em Movimento, gestores, narradores e fazedores de cultura. É tudo nosso. Obrigada. Nós queremos convidar também para compor a ministra-chefe da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República, Nilma Lino Gomes. Nós vamos ouvir agora as palavras da representante da sociedade civil, Mãe Bete de Oxum. Deixa eu ler aqui. Boa tarde a todos e todas. Saúdo aqui à mesa, os parlamentares, as autoridades. Saúdo os amigos. Saúdo a sociedade civil. Saúdo os povos indígenas, os povos tradicionais de terreiros, os povos ciganos, salve toda a sociedade civil, salve os pontos de cultura nesse país. Bom, fui convida aqui de ler a carta, uma carta que a Comissão Nacional dos Pontos de Cultura escreveu para ser entregue ao ministro Juca Ferreira. Boa tarde a todos e todas. Hoje é um dia histórico, marcado para os trabalhadores do Brasil, pois está em votação o projeto de lei 4330, que se aprovado, provocará a gravíssima lesão social de direitos trabalhistas. Uma pauta que a gente amplia na perspectiva dos trabalhadores do país, dentro das suas lutas. O ponto de cultura se soma a essa luta em defesa dos direitos pela água, pela terra, por territórios, pela floresta, pelo cerrado, pela democratização da comunicação, que é um gargalo nesse país. Direitos humanos, segurança alimentar, por meio da cultura alimentar, de gênero e geracional. E a luta dos povos e comunidades tradicionais. Por outro lado, neste momento, também temos outro momento histórico, que é a publicação da instrução normativa, que inicia a regulamentação da Lei 13.018 como sendo o resultado de um amplo debate com a sociedade civil. Esta representação se deu por meio de grupo de trabalho Cultura Viva, por dez ponteiros e ponteiras eleitos para representar a Comissão Nacional dos Pontos de Cultura, instância reconhecida institucionalmente pela própria Iene. Saudamos, então, neste momento, a nova gestão do MINK, na pessoa do ministro Juca Ferreira, conhecedor e defensor do princípio deste programa e que hoje se confirma em lei. Saudamos a nova gestão da SCDC, na pessoa da Ivana Bentes, em especial, Alexandre Santini, oriundo do Movimento dos Pontos. Desejamos-lhes sorte e confiança para uma gestão que orgulhe, que dê sentido ao movimento cultural brasileiro. A Comissão Nacional dos Pontos de Cultura é a representação dos protagonistas do programa Cultura Viva e como articuladora se fez representar na Comissão do GT Cultura Viva para garantir a defesa dos princípios da lei da sociedade civil. A instituição normativa chegou a seu primeiro estágio, resultado de um processo de diálogo ainda não vencido no debate para questões essenciais. Dentre essas questões, pontuamos o TCC e sua vinculação como planilha financeira e o plano de trabalho. A função do Cadastro Nacional de Pontos e Pontos de Cultura, a previsão de cadastro de instituições públicas de ensino como pontão de cultura e a necessidade de estabelecer um valor mínimo para cada TCC. Neste sentido, propomos a prorrogação da portaria do GT Cultura Viva e a ampliação do debate sobre os pontos aqui destacados e a necessidade de criação e reconhecimento dos instrumentos e acompanhamento, avaliação e implementação da Lei Cultura Viva por meio da efetiva participação da Comissão Nacional dos Pontos de Cultura na gestão da política Cultura Viva. Destacamos ainda que, neste momento de crise econômica e restrição orçamentária, defendemos a cultura como estratégia nas políticas de desenvolvimento. Os desafios não são maiores do que a capacidade dos pontos de cultura de resistir em momentos de crise e baseados nisso, solicitamos uma audiência do Sistema Gestão do Minc e o Ministro da Cultura com a Comissão Nacional ampliada dos pontos de cultura. Concordamos, a partir de então, todos os pontos de cultura e redes culturais de todo o país para uma marcha à Brasília para ampliação e afirmação de recursos para a cultura viva de base comunitária e reconhecimento dela como processos de desenvolvimento social, cultural, econômico e ambiental. Comissão Nacional dos Pontos de Cultura, Brasília, hoje, de abril de 2015. Essa foi a carta que foi escrita pela Comissão Nacional aqui hoje para entregar o ministro, mas eu penso o seguinte, essa agenda, ela precisa ter força. Essa agenda, ela precisa ser pulsante. Essa lei, ela só vai dar conta se a sociedade civil partir para cima, se os pontos de cultura, se a base desse país partir para cima e fazer disso uma grande bandeira. Porque, na realidade, o grande entravador da participação social é o próprio Estado. A gente precisa garantir, inclusive, como pauta, tanto do GT, de matriz africana, como da Comissão Nacional, o Conselho Nacional de Política Cultural, o Colegiado de Cultura Afro-Brasileiro, que está aqui representado, e eu também faço parte, de que a gente amplie as cadeiras no colegiado. Isso é uma luta nossa. Há dois anos que a gente vem cotidianamente, porque o hip-hop precisa ter sua cadeira representada, porque a capoeira precisa ter sua cadeira representada, os povos de matriz africana, enfim, essa ampliação também é uma demanda do movimento, precisa que isso seja reconhecido. Assim também são os pontões de matriz africana. A gente precisa que cada país, cada Estado desse país tenha um pontão de cultura. e, nesse aspecto, eu acho que cadê a democratização da comunicação desse país? Cadê a cultura indígena, rica, que cada vez que a gente se encontra, a gente vê essa beleza, essa força? Cadê os povos de matriz africana? Já está mais do que na hora da gente ter uma estratégia, um projeto estratégico de comunicação, ministro. A gente sabe que a comunicação é o grande gargalo desse país, e a gente chega e volta para casa agora, e quando entra na nossa casa que liga as mídias, a gente percebe que a gente está em uma eminência muito forte de um golpe. E a gente precisa, o povo desse país, essencialmente o povo preto, o povo indígena, os povos tradicionais, a gente precisa fazer uma grande tarefa, e o Estado precisa entender a importância desse momento, da gente ter o nosso projeto estratégico de comunicação. não só por conta do golpe, mas para visibilizar o que está escondido, que é a cultura de raiz desse país. A gente já não pode mais conviver com isso, e a gente precisa de mídias, a gente precisa de TV, a gente precisa de rádio, não se sabe a língua dos nossos indígenas, não se conhece a língua dos povos tradicionais de terreiro, que são muitas. Então, mais do que nunca, a gente precisa dessas mídias, a gente precisa dessas TVs e dessas rádios, e a gente precisa da participação social. A participação social também é um grande gargalo nesse país, e está posto aí, o Mirosky caiu. Pelo menos o plano que é tratado, o Mirosky caiu. O decreto caiu. E não me disse que eu quero cantar um coco que eu acabei de fazer, queria a participação de todo mundo para fechar essa fala. Coco, tem que ter resposta com a licença de vocês. O Mirosky caiu no Congresso e ninguém viu. O Mirosky caiu no Congresso e ninguém viu. Bora! Puta que pariu! O Mirosky caiu no Congresso e ninguém viu. O Mirosky caiu. O marco regulatório da sociedade civil foi chamado de Mirosky, No Congresso e ninguém viu. O Mirosky caiu no Congresso e ninguém viu. Cadê? Puta que pariu! O Mirosky caiu no Congresso e ninguém viu. Cadê? Vai terminar! Veio regulamentar a participação social, Mas parece que os deputados querem o teu controle geral. O Mirosky caiu no Congresso e ninguém viu. Cadê? O Mirosky caiu no Congresso e ninguém viu. O Mirosky caiu no Congresso e ninguém viu. O Mirosky caiu no Congresso e ninguém viu. Ela participa da cerimônia de lançamento da Lei Cultura Viva realizada aqui em Brasília. A lei foi sancionada no ano passado pela presidenta Dilma Rousseff e regulamenta os pontos de cultura. Também simplifica os processos de prestação de contas e ainda o repasse de recursos para organizações civis. Os pontos de cultura estão presentes em cerca de mil municípios brasileiros. São mais de 4 mil em todo o país. Deputada autora do projeto da Lei Cultura Viva, deputada Jandira Feghali. Bom, boa tarde. Boa tarde, né, pessoal? Boa. Quero cumprimentar o ministro Juca, o ministro Miguel Rosseto, a ministra Nilma, representantes do ministro Berzoini aqui conosco das comunicações. Cumprimentar as representações da sociedade civil, o nosso governador Rodrigo Rollemberg aqui do Distrito Federal. Cumprimentar a Ivana Bente, secretária da diversidade com cidadania e diversidade cultural. E, através deles, comentar toda a equipe também do Ministério da Cultura aqui presente. Eu quero registrar aqui algumas felicidades e algumas preocupações. A primeira felicidade é ter a certeza de que essa lei finalmente entrará em pleno vigor com a publicação da instituição normativa, ou seja, a regulamentação da lei 13.018 de 2014, que eu tive a felicidade de iniciar o processo como autora, mas também de reconhecer que a sua construção final foi com muitas mãos, e mãos no movimento social, o que muito me orgulha de ouvir e conseguir incorporar as preocupações e demandas do movimento social, dos movimentos culturais. A outra felicidade, Juca, é ver você de volta no Ministério. Porque o seu retorno não é uma questão individual, é uma necessidade da política cultural brasileira, nesse contexto tão confuso, tão complicado, era importante ter de volta alguém que compreendesse o significado e a importância estratégica da política cultural brasileira e da cultura como instrumento emancipador, transformador e libertador da sociedade brasileira. Esse projeto, agora transformado em lei e, portanto, uma política de Estado, é a garantia de um Estado permeável, que potencializa, que fortalece, que reconhece, que compartilha poder e que, sob o manto da diversidade, que é o manto mais importante da nossa identidade nacional brasileira, como de qualquer povo da humanidade, é a gente saber que esse manto da diversidade será respeitado. E nada mais expressivo do que essa diversidade da pluralidade brasileira, do que os chamados pontos de cultura e pontões de cultura. Como eu acompanhei o conceito da sua construção, eu repetiria aqui aquele conceito, que o ponto de cultura não é para as pessoas, mas sim das pessoas. E que nós precisamos sempre substituir a carência pela potência. E é esse o aspecto fundamental dessa lei, que traz para o Estado brasileiro o reconhecimento de que essa cultura, capacidade criativa do povo, a capacidade de agir do povo e de querer o protagonismo da sua própria história, estará garantido a partir, não só da lei, mas a partir daquilo que vocês reconhecem como fundamental e reconhecer a lei como uma conquista. E é esse Estado democrático que nós queremos preservar, que seja permeável à sociedade brasileira, que se expressa numa lei que buscou reconhecer, valorizar, mas, acima de tudo, desburocratizar e fazer com que esse novo paradigma legal possa se fortalecer dentro do Estado brasileiro. Não há como se sobrecarregar ou se colocar sob os ombros do ponto de cultura uma lei chamada 8666. Essa burocracia não só inviabilizou, como permitiu a criminalização dos pontos de cultura durante uma fase da nossa vida nesse país. E nós precisamos superar a partir da desburocratização e de uma chamada prestação de contas por resultado. Eu não quero, muitas vezes, saber quantas canetas ou quantos computadores você comprou. Eu quero saber se esse projeto teve resultado concreto para a sociedade, para aquele que se propõe um projeto cultural. Então, é dentro desta visão que essa lei foi concebida como política de Estado. E eu gostaria apenas, para ser breve, e já vou me desculpando, ministro, porque eu vou precisar sair correndo, porque está tendo votação no Congresso Nacional, e eu preciso voltar para lá. Mas eu queria chamar um pouco também a responsabilidade de vocês que compreendem a realidade, o chamado Brasil profundo, que é a realidade do povo brasileiro. A responsabilidade é que, se este projeto representa um Estado democrático e permeável, nós precisamos chamar vocês para nos ajudar na consolidação da democracia brasileira. Vocês formam opinião, vocês conversam com o povo, vocês precisam nos ajudar a enfrentar desafios fundamentais, particularmente visões golpistas da sociedade, visões que não respeitam o resultado das urnas e a vontade popular. Nós precisamos defender o Estado democrático de direito. E nós precisamos enfrentar também, dentro do Congresso Nacional, um momento de profundo conservadorismo. Este é o Congresso mais rico e conservador da história do Parlamento brasileiro. Isso está relacionado com algo que se chama financiamento empresarial de campanhas eleitorais. Então, nós precisamos superar e conseguir a proibição desse financiamento e isso vai se dar agora. A votação da reforma política é em maio. Nós estamos a 40 dias de uma política estruturante da democracia brasileira e podemos ter o que se chama o trator conservador e temos uma mudança estrutural gravíssima dentro do Congresso Nacional. Além disso, temos pautas dramáticas, redução de maioridade penal, PEC 2015 sobre a demarcação das terras indígenas. São pautas que nós não podemos aceitar. Nós precisamos da cultura, escola e não cárcere para a juventude brasileira. Então, é dentro desse sentimento que eu venho aqui com muita honra e como autora dessa lei, mas me sinto assim, uma coautora compartilhada dos movimentos culturais, pedir ao ministro Juca que nos ajude também, não só com a pauta democrática, porque é um homem de esquerda, mas com a pauta política da cultura no Congresso. Nós temos que conquistar ainda muita coisa, é PEC 421, que é ex-PEC 150, orçamento e tantas outras pautas, mas nesse momento a questão mais aguda é a garantia da democracia brasileira, do Estado Democrático de Direito e impedir que as pautas conservadoras nos imponham um retrocesso no século XXI, nós voltarmos para antes do chamado Estado Liberal. Portanto, muito obrigado pelo direito aqui de me pronunciar. Contem conosco, sucesso à Lei Cultura Viva Nacional, aliás, o nome já diz tudo, Cultura Viva. Parabéns ao Ministério e a todo o governo que está aqui presente, a todos vocês. Muito obrigada. Nós queremos informar que este evento está sendo transmitido ao vivo pela NBR e também pelo Facebook do Ministério da Cultura. Nós vamos ouvir as palavras da ministra-chefe da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República, Nilma Lino Gomes. Uma boa tarde para todas e para todos. Boa tarde, gente. Povo da cultura, não é isso? Eu quero agradecer ao convite para participar desse momento aqui, agradecer ao ministro Juca, ao Ministério da Cultura. Eu quero cumprimentar a todos aqui na nossa mesa, nossa mesa diferenciada, a nossa mesa de cadeiras aqui, cumprimentar os meus colegas ministros que estão aqui, os representantes também dos outros ministérios, e saudá-los na pessoa do ministro Juca Ferreira. Sauda a todos aqui. Eu gostaria de dizer da satisfação e da alegria da CEPIR de poder participar desse momento, como a deputada já falou e a mãe Bete também já falou, esse é um momento de uma confluência, não é isso? De histórias, de uma confluência de forças que leva à lei cultura viva e à regulamentação dela e todo o processo que daqui vai ser desencadeada. O próprio nome já diz, cultura viva, isso é mesmo, é a vida de uma sociedade. Quero destacar também que para a CEPIR, que tem como pauta nesse ministério promoção da igualdade racial, a relação entre a cultura e as questões étnico-raciais é uma relação secular, é uma relação histórica. Por isso, os pontos de cultura que têm uma forte presença afro-brasileira, uma forte presença de movimentos sociais ligados às matrizes afro-brasileiras, eles são também do interesse da CEPIR de parceria e de trabalho conjunto, de articulação conjunta. Também gostaria de dizer que um passo muito importante está sendo dado na nossa sociedade, no governo federal, que é elevar ao estatuto de uma política de Estado, o cuidado com a cultura, a reorganização do que os pontos de cultura já nos legaram, já deixaram na sociedade e que ainda vão caminhar. A nossa presidenta Dilma, ela colocou como lema do nosso governo a pátria educadora. E eu queria deixar nessas minhas palavras de saudação a todos vocês, que uma pátria educadora é uma pátria que se educa e se reeduca a cada momento. A cultura nos educa, a cultura nos reeduca também. Então, os movimentos culturais, os movimentos sociais, os partícipes da luta, da lida da cultura, são educadores e educadoras por excelência. Vocês são educadores e educadoras por excelência. E nós temos sim que cuidar da nossa pátria educadora, ressignificando a própria ideia da pátria e trazendo para ela o nosso tom, o nosso significado, a nossa luta pela democracia, a nossa luta por garantias dos direitos e a nossa luta pela garantia dos direitos culturais. É por isso que a CEPI quer parabenizar o Ministério da Cultura e quer se colocar cada vez mais parceira das lutas pela nossa produção cultural, pelos direitos da nossa produção cultural e pelos direitos daqueles que produzem cultura no nosso país. Todos nós, como somos sujeitos socioculturais, todos nós somos sujeitos de cultura e produzimos cultura. Mas nós sabemos que existem aqueles que se dedicam à sua vida pessoal, trajetória profissional e política, a cuidar da cultura, a produzir cultura, a difundir cultura. E a cultura negra é uma cultura de magia, a cultura negra é uma cultura de axé. E é esse axé que a CEPI quer sempre partilhar com vocês e quer sempre construir nessa caminhada. Muito axé para todos nós. Muito obrigada. Vamos ouvir também as palavras do ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Miguel Rosseto. Boa tarde a todos vocês. Eu, colega ministro Juca, ministra Nilma, governador Hollenberg, todos os nossos colegas do governo federal que estão aqui, representantes das diversas associações, artistas, produtores culturais, juventude, todos vocês que participam, fazem a nossa cultura, que participaram seguramente de uma forma muito intensa do processo de regulamentação desta lei, que hoje, obviamente, tem todas as razões para compartilhar um momento de muita alegria. Eu quero cumprimentar o ministro Juca por essa liderança positiva, por esse dinamismo fundamental que emprega nesta área tão importante para o nosso país. São dois temas absolutamente rápidos. A primeira é que todos nós que estamos aqui vivemos e sentimos a construção, em atos como esse, a construção da nação que queremos. A nação que queremos, a nação que estamos construindo, é a nação da igualdade, é a nação da diferença, é a nação que reconhece a virtude na diferença, é a nação que é capaz de recolher a todos e a todas, é a nação que é capaz de produzir vida e produzir cultura, é a nação que é capaz de se identificar nesta extraordinária diversidade cultural de vozes, de cores, de caras, que representam o grande Brasil democrático, plural, que todos nós queremos, e que reconhecem nesta diversidade fantástica de talentos, de artes, de cores, a extraordinária identidade, a grande identidade do povo brasileiro. Talvez aqui resida aquilo, e isso eu quero compartilhar o meu entusiasmo, desde sempre, resida aqui aquilo que nos escreveu, nos falou o nosso amigo Darcy Ribeiro. Aqui nós vivemos, aqui nós imaginamos a construção desta gigantesca democracia tropical que estamos transformando o nosso país e a nação brasileira. Se isto tudo é verdade, se sentimos, nos alegramos, nos acumulamos força e a boa energia criadora, também é verdade que nós temos que estar atentos a este segundo tema que eu quero compartilhar com vocês. Há uma agenda que anda pelo Congresso que não é uma agenda que vai no sentido positivo, que vai esta norma, esta regra, que leva para todos os territórios, comunidades, bairros, regiões do nosso país o direito a exercitar o direito à cultura, o direito à vida. É a agenda do 4-3-30, da terceirização, que retira direitos, que não acumula direitos, que não faz com que a nação cresça, que faz com que a nação seja diminuída. E talvez o símbolo pior desta agenda, que não interessa ao destino desta nação democrática que queremos é a redução da maioridade penal. É inaceitável que um país como o nosso, que um compromisso democrático, solidário, cidadão, de uma agenda que busca afirmar direitos secularmente negados do nosso povo, da criança, da infância, da adolescência, da juventude, de uma agenda que busca se afirmar e encontra nos pontos de cultura, nos espaços de cultura, a afirmação dos seus direitos e da sua identidade, e encontre logo ali esta outra agenda. Esta agenda não interessa ao país que nós queremos construir. Esta agenda não interessa a esta nação que nós queremos construir, livre, democrática e feliz. Esta é uma agenda que traz tristeza, que traz violência, que retrocede o nosso país e a nossa democracia. Que todos nós, que todos nós comemoremos com imensa alegria um ato como esse, meu companheiro e amigo, Juca de Oliveira. Que todos nós tenhamos a capaz de reconhecer a força desta construção. Juca Ferreira. O que eu disse, hein? O quê? Está bem, Juca Ferreira. Que todos nós tenhamos a capacidade de reconhecer a grandeza deste momento que nos trouxe até aqui. E com a mesma grandeza que nós vamos comemorar e afirmar o conquistado, que com esta mesma grandeza e com essa mesma energia nós vamos às ruas para combater aquilo que não interessa a juventude, que não interessa o povo brasileiro, que não interessa a nação brasileira. Contra a redução da maioridade penal à juventude do país. Viva a juventude do país! Viva o direito à escola! Viva o direito à cultura! Um abraço! Senhoras e senhores, as palavras do governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg. Prezado amigo ministro Juca Ferreira, prezado ministro Miguel Rosseto, prezada ministra Nilma, prezada mãe Bete de Oxum, representando aqui a sociedade civil, cumprimento os deputados federais, a figura do Rubens Ottoni e da deputada Maria do Rosário, também os demais já saíram, Marcelo Matos, primeiro vice-presidente da Comissão de Cultura da Câmara, Ivana Bente, secretária de Cidadania e Diversidade Cultural, Arnaldo Lima, presidente da Associação Nacional de Prefeitos, enfim, cumprimento o Guilherme Reis, secretário de Cultura do Distrito Federal, Jurema, presidente do IFAM, cumprimento Márcia Hollenberg, minha companheira, também foi secretária de Cidadania e Diversidade Cultural do Ministério da Cultura. Eu estou muito feliz, Juca, de estar aqui, vendo toda essa diversidade, toda essa efervescência, quero cumprimentar aqui os povos de matriz africana, cumprimentar meus irmãos, populações indígenas, populações ribeirinhas, quilombolas, povos tradicionais do Cerrado, de ver toda essa energia aqui, por vários motivos. Primeiro, porque eu tive a honra, na condição de senador, de ser o relator do projeto da cultura viva no Senado Federal. e tive também a honra de ser o relator do marco regulatório das organizações da sociedade civil e fizemos isso ouvindo a sociedade. E, para mim, é uma alegria muito grande poder estar agora, na condição de governador, no lançamento da regulamentação dessa lei, que é um marco fundamental na história da cultura brasileira. Fico muito feliz também de estar na condição de governador, porque esta é uma vocação de Brasília, de ser um grande centro de debates, de ser um grande centro de encontro da brasilidade, de toda essa diversidade, e que contribui para que o Brasil avance. Toda essa energia aqui presente nessa sala é a energia que o Brasil precisa nesse momento para levantar o astral. Fico feliz também por perceber que isso é uma construção coletiva, uma construção de muitas mãos. A deputada Jandira Feghali foi autora da proposta, como disse, ouviu a sociedade civil que participou ativamente com contribuições, sou testemunha do empenho nos debates e na elaboração, em contribuições da elaboração da lei dada pela Márcia, tanto no processo de aprovação da lei, como no processo de regulamentação da lei. Vejo aqui o TT Catalão, que iniciou, que teve uma contribuição importante também na implantação dos pontos de cultura em todo o Brasil. E este é o resultado de uma construção coletiva, de que cada um faz uma parte e agora nós estamos aqui para avançar. E nada melhor neste momento de crise do que ver toda essa energia da diversidade brasileira. E eu ali, ouvindo o Miguel Rosseto e o Juca falavam, tu tem uma responsabilidade muito grande, porque tu falar depois do Miguel Rosseto com aquele vozeirão que ele tem, com tanto conteúdo, e eu me lembrava, Rosseto, do nosso querido Eduardo Campos, quando ele dizia que nós não vamos desistir do Brasil. E aqui, nesta diversidade, nesta energia, está o Brasil verdadeiro, o Brasil que a gente quer, cada vez mais presente, mudando os nossos paradigmas. E nós vamos transformar este país a partir da cultura. A cultura é revolucionária, é transformadora. Portanto, muita sorte, muito axé, e vamos em frente. Senhoras e senhores, ouviremos as palavras do ministro da Cultura, Juca Ferreira. Boa tarde a todos e a todas. Confesso que estou bastante emocionado. E tinha preparado uma fala, mas eu vou sair do texto totalmente. Queria primeiro fazer as saudações ao governador Rodrigo Hollenberg. Quero te estimular que sempre foi, enquanto senador, um aliado da construção das políticas públicas de cultura. Queria saudar também a primeira-dama, Márcia Hollenberg, que foi uma das dirigentes da Secretaria da Diversidade e da Cidadania, portanto, responsável pelos pontos de cultura. Queria saudar Miguel Rosseto, companheiro de governo. Eu dei graças a Deus, vou falar depois dele, porque com aquele vozeirão que ele tem, você precisa ter um aparato vocal forte. Mas o governador saiu bem. Queria também saudar a companheira de Ministério, Nilma. É uma aliança importante que nós temos que ter. Nós cuidamos da cultura, mas temos plena consciência que construção de direitos culturais passa por outras dimensões, passa por uma economia inclusiva, passa por justiça, passa por construção de políticas que superem o racismo, a discriminação. Então, é uma aliança que nós estamos construindo e vamos botar na rua aí uma série de ações. Ela já manifestou a alegria de ver que o povo negro tem acolhida no Ministério da Cultura. eu ia deixar para o final, mas queria saudar as manifestações religiosas, afro-brasileiras, que vêm sofrendo uma discriminação pública aos olhos de todos. A Constituição nos reconhece como diversos e legitima a manifestação de todas as religiões, mas, nas últimas décadas, o povo negro tem sido molestado por uma discriminação sistemática e nós temos que ter coragem de dizer que o Brasil do século XXI não comporta esse tipo de discriminação. Então, eu queria saudar, dentro dessa diversidade, começar saudando as lideranças religiosas aqui presentes. Queria saudar os deputados e deputadas presentes, Jandira Feghali, que já teve que ir, Alice Portugal, Luciana Santos, Rubens Ottoni. queria dizer que o Parlamento não nos faltou em nenhum momento. Nós tivemos na construção dessas políticas públicas muitos aliados, inclusive de praticamente todos os partidos políticos. Pela maneira republicana que nós tratamos a cultura, no governo Lula, nós tivemos apoio, inclusive dos parlamentares da oposição. Várias leis foram aprovadas, algumas estão tramitando no Congresso e eu tenho procurado ter uma relação política madura com todos. Evidentemente que tem os que são militantes da área cultural e com esses eu tiro o chapéu porque são mais do que aliados, são parte desse processo de afirmação de políticas públicas na área da cultura, que sejam democráticas, includentes e que assumam a diversidade cultural brasileira como um patrimônio. Queria saudar a Maria do Rosário que é uma aliada também que tem nos apoiado sistematicamente no trabalho cultural e está naquela, na cota da cultura no parlamento. A frente parlamentar da cultura era a maior frente do parlamento, só para vocês terem uma ideia da força que nós tínhamos no parlamento e nós vamos remontar essa frente parlamentar. Os marcos regulatórios que regem a cultura na maioria são atrasados. o Estado brasileiro, apesar de vem se democratizando, mas ele preserva algumas pérolas do passado que impedem o pleno desenvolvimento da cultura brasileira. Então, nós estamos, vamos revisitar todo o marco regulatório, direito autoral, queremos modernizar para que os autores de fato tenham seus direitos garantidos no Brasil, inclusive no ambiente digital. É um mito dizer que direito autoral não pode ser garantido no ambiente digital. A economia digital, a economia da internet é uma das maiores economias do mundo e daí tem que sair o pagamento do direito autoral dos criadores brasileiros. Sempre que usarem alguma obra, alguma criação, alguma referência de alguma comunidade, é necessário que isso tenha um pagamento porque se ganha muito dinheiro na internet, não precisa proibir o acesso da população para que a gente garanta os direitos. É preciso que o Brasil tenha autonomia para construir sua legislação e obrigar essas estruturas mundiais que vivem na nuvem quando se relacionarem com o Brasil tenham que se relacionar com respeito e paguem esses direitos autorais. Queria saudar Joi Valle, deputado distrital, João Brante, o secretário executivo do Ministério da Cultura, Ivana Bentes, queria parabenizar Ivana Bentes, a secretária da Cidadania e da Diversidade, vem conduzindo com muita paixão essa retomada das políticas, dos pontos de cultura, porque não é só uma retomada, a gente tem que modernizar, a própria experiência obriga que sejamos humildes e possamos rever os aspectos que se mostraram insuficientes ou superados e reconstituir a relação. Um dos aspectos mais importantes dessa regulação, dessa lei, é reconhecer que todo grupo cultural com determinadas características, com mais de dois anos, podem ser chamados e autoclassificados como ponto de cultura, porque, na verdade, são quase 100 mil grupos culturais no Brasil, nas comunidades, nas periferias das grandes cidades, nas cidades de médio porte, nas pequenas cidades, nas aldeias indígenas, e toda essa complexidade, essa diversidade, uns se organizando em torno da capoeira, outros em torno do cinema, é biblioteca comunitária, é Congo, todas essas manifestações culturais que fazem essa riqueza do Brasil, e o Estado tem a obrigação de se relacionar e disponibilizar recursos para que essas atividades não só se qualifiquem, como ampliem o seu raio de ação. Então, precisamos construir isso, precisamos desenvolver isso. E está entregue à Ivana a construção desse processo, e é uma secretaria que tem dupla função, cidadania e cuidar da diversidade. Essas duas coisas estão juntas, porque, como disse Miguel Rosseto, nós queremos uma pátria e uma nação de iguais, mas iguais dentro das diferenças. Essa é a grande virtude, a aula que o Brasil vai dar para as nações democráticas, é que, para nós termos direitos iguais, não precisamos homogeneizar culturalmente a população. Pelo contrário, todos podem ter vínculos específicos dentro dessa complexidade brasileira, mas todos são brasileiros e, portanto, têm os mesmos direitos. Queria parabenizar e saudar Ângela Fontes, Vinícius Vu, nosso secretário de Articulação Institucional, o Carlos Paiva, nosso secretário de Fomento e Incentivo à Cultura. Outro dia, eu fui dizer que ele era o homem do dinheiro e ele pulou fora. Ruana também tem uma função importante no Ministério. Nós vamos construir uma grande política de formação na área cultural. Estamos devendo isso. É preciso dar uma escala. Não se justifica que o cinema de São Paulo, por exemplo, com um pequeno crescimento, já esteja importando fotógrafo, cenógrafo, iluminador denominador da Argentina e da Alemanha, porque tem faltado técnico com um pequeno crescimento da atividade. Isso demonstra que a gente precisa tratar as linguagens e as manifestações culturais na sua complexidade. E formação é uma área importante. Se o Estado quer contribuir para o desenvolvimento cultural do país, quer contribuir para o desenvolvimento das artes no Brasil, nós temos que dar uma grande dimensão a essa política de formação na área artística, na área técnica e na área de gestão. E isso tem a ver com a construção de um novo ciclo de desenvolvimento para o Brasil. Parte da crise, uma das dimensões da crise é exatamente que nós temos uma economia muito dependente de exportação de commodities, commodities agrícolas e minerais. Então, quando a China diminui a demanda, quando a China espirra, a gente fica gripado aqui no Brasil. É preciso construir, de fato, uma economia diversificada, entrar na área das economias com alto valor agregado e a economia cultural ou a economia criativa. Eu não me atenho muito a essa polêmica sobre qual é a melhor. Eu prefiro a economia cultural, porque ela é mais ampla do que a economia criativa e do que a indústria cultural. Mas pouco importa como a gente nomine. É uma economia de alto valor agregado, é uma economia inclusiva, já é, sem ninguém cuidar dela, 6% do PIB brasileiro e nós temos condições de contribuir para alavancar um novo ciclo de desenvolvimento que não seja tão dependente de exportação de commodities. Já está entre as três economias dos Estados Unidos, já está entre as principais economias da Inglaterra, da França. A China está cuidando, a China começou aceitando o papel de fazer o trabalho de manufatura dessa economia, mas está preparando um grande projeto para ocupar o espaço de ser uma das três economias culturais maiores do mundo e já está chegando perto. Na área do audiovisual, do cinema de animação e do game, já está perto de ser a terceira economia do mundo. E o Brasil é muito descuidado. Toda essa movimentação da sociedade brasileira, toda essa riqueza, não tem a reverberação e a repercussão que deve nos responsáveis pelas políticas econômicas do país. Então, é preciso que a gente insista na importância da cultura sobre todos os aspectos, na construção da cidadania, na construção de subjetividades complexas ao acesso de todos os brasileiros, na capacidade de interpretar o mundo, na qualificação das relações sociais no Brasil. Então, isso faz parte desse novo ciclo que a gente precisa preparar. Arnaldo Lima, James Gergen, secretário-executivo, substituto do Ministério da Comunicação, Jurema Machado, nossa presidenta do IFAM, que tem uma responsabilidade grande também na política de preservação do patrimônio imaterial. Estamos falando aqui de uma parte importante desse patrimônio. estamos falando de promoção, mas, na verdade, promoção e preservação são duas dimensões que devem dialogar o tempo inteiro. Francisco Bosco, presidente da Funarte, queria saudar Francisco Bosco e dizer que uma das grandes diferenças dessa gestão atual com a nossa gestão anterior é que nós fomos descuidados com as artes. nós alargamos o conceito de cultura, assumimos a responsabilidade com toda uma área sociocultural do país, mas não tivemos a mesma atenção com as artes brasileiras. Vamos ter dessa vez, vamos deflagrar nos próximos dias, uma grande consulta pública no Brasil para discutir a construção da política de música, da política do teatro, da política da dança, da política do circo, de uma política pública para a literatura. Eu já convido a todos vocês participarem desse processo, que vai ser um processo muito importante, e nós vamos tratar como nós tratamos a cultura, na sua dimensão simbólica, no direito de todos os brasileiros de terem acesso, ou seja, na sua dimensão cidadã e enquanto a economia é importante. Essas três dimensões vão orientar a construção dessas políticas públicas e possivelmente teremos que renovar institucionalmente a Funarte, porque é uma instituição que perdeu brilho, perdeu importância e não se justifica. Dentro desse complexo cultural, as artes têm um papel muito importante, central até, eu diria, e nós temos que ter a lucidez, enquanto Ministério da Cultura, de tratar essas linguagens à altura da necessidade. Carlos Roberto Brandão, Guilherme Reis, meu companheiro ali de gestão cultural, Gabriel Medina, responsável pela Secretaria da Juventude, Mãe Bete, Júlio César, artistas, produtores, gestores culturais, ponto de cultura. O que eu ia dizer é que não vou mais recorrer ao texto, mas eu vou publicar, pedir para a área de comunicação do Ministério, publicar no site do Ministério, um dos primeiros documentos que nós formulamos sobre os pontos de cultura. Eu ainda era secretário-executivo e eu queria que botasse assim, Juca Ferreira, secretário-executivo, porque a gente está retomando, então, retomando exige refrescar a memória. A formulação inicial dos pontos de cultura são absolutamente atuais, está intacta. O Estado reconhece que tem uma área da cultura brasileira que é exatamente o protagonismo cultural da sociedade, era invisível para o Estado brasileiro nos três níveis, federal, estadual e municipal. E não se justifica isso, porque essa é a base da sociedade, a base cultural da sociedade, é essa que sustenta a dignidade cultural e identitária da sociedade brasileira. E é tão generosa que mesmo nessa diversidade todos se sentem brasileiros. Nós não temos uma cultura excludente, uma cultura etnocêntrica. É claro que o etnocentrismo, o racismo, tudo isso se manifesta na sociedade brasileira, mas nós temos uma base cultural que do Rio Grande do Sul ao Acre todos se sentem brasileiros e reconhecem as diferenças culturais. Então, o Estado nunca tinha tido relação com isso, ignorava. Na verdade, o Estado brasileiro, o Rosseto e minha amiga também, colegas do Ministério, a gente precisa, nesse novo ciclo, ter uma atitude mais crítica em relação ao Estado que a sociedade brasileira herda da ditadura militar. É um Estado que não sabe lidar com andar debaixo da sociedade. Vocês viram aí nos últimos dias, no complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. Não se justifica que a polícia entre daquela maneira e já tinha... E já tinha assassinado pessoas inocentes dias antes e sempre com uma conversa de que estava com baseado no bolso, que estava com arma na mão. E, muitas vezes, a classe média acredita. É preciso desenvolver uma espécie de favela mídia ninja e disponibilizar para as pessoas que moram nas favelas do Rio de Janeiro para que eles possam disputar a narrativa dessa guerra que eles estão submetidos. Eles precisam... Esse é um papel solidário da cultura, estender até onde ainda não tem acesso para que possam desfrutar das mesmas... do mesmo sistema de potência que outras áreas da cultura brasileira já têm se manifestado. E outra coisa, isso é uma opinião minha, de um leigo, mas eu sou sociólogo, eu entendo um pouquinho dessas coisas. As UPPs não darão certo enquanto se comportarem como exército de ocupação, humilhando a população local. Eu entendo o uso de polícia militarizada e de exército para desalojar os traficantes, mas a UPP só dá certo se ela for uma aliada da população local, construtora de dignidade, de qualidade de vida, de respeito que não tinham quando os traficantes comandaram. Eu fiquei triste ontem lendo os jornais e depois vi na televisão o pai da criança morta está voltando, acho que é para o Piauí, e ele disse o seguinte, morei mais de uma década aqui nessa... no complexo do Alemão e os traficantes nunca nos molestaram. A polícia, todo dia. Isso é uma denúncia grave, não adianta agradar a classe média, fazer uma mise-en-scène, uma cena cinematográfica para dar a ideia de que estão reprimindo o tráfico e tal, se de fato eles estão tratando a população sem nenhuma dignidade. Eles não fazem isso nos bairros de classe média. É, doutor, por favor, venha cá, vá por aqui. Então, isso é parte da disputa que está sendo travada no Brasil nesse momento. ou a gente constrói uma cidade de fato democrática, um Estado que tenha relação positiva com sua população, ou então a gente não vai dar certo, não é só o PP que não vai dar certo, não. A democracia brasileira está ameaçada pela falta de legitimidade do Estado. E nós, e nós, os que acreditam de que não há sociedade democrática sem Estado democrático, temos que zelar por isso, temos que construir um novo Estado no Brasil que sem corrupção, sem opressão e que de fato tenha condições de contribuir para a construção de qualidade de vida, de alegria, de prazer e seja um Estado aliado da população. Então, minhas homenagens não só aos pais, aos pais do menino morto, mas todos os pais e todos que moram no complexo do Alemão. No outro dia, a polícia estava reprimindo uma manifestação pacífica, as pessoas com lençol branco na janela e com cartaz Paz, Paz no Alemão e foram reprimidos. A televisão, a Globo News começou a transmitir, a repórter ficou indignada, mas não tem nada que justifique essa repressão. De repente, saiu do ar e entrou outro programa. Ou seja, há uma necessidade de disputar a narrativa desse processo e todos nós temos que ser solidários. Como temos que ser solidários também com os povos indígenas do Brasil? Os índios, os povos indígenas precisam definitivamente ser incorporados na sociedade do século XXI. O Brasil não pode fazer essa falseta com os povos indígenas. É preciso reconhecer seus direitos, garantir seus territórios, garantir condições de manterem suas tradições, seus encantamentos. Os povos de origem africana têm seus encantamentos, os indígenas também têm. Eu conheci uma mãe de santo na Bahia, mãe Angélica, que eu perguntei, mãe Angélica, por que que algumas mães de santo não gostam de receber caboclo? Aí ela disse, meu filho, a gente tem que receber caboclo. O caboclo são os encantados dos donos da terra. Nós sabemos fazer com que os encantados se manifestem, então nós temos a obrigação de recebê-los na nossa casa, sabendo que é casa deles também. Eu achei a versão mais bonita do sincretismo religioso, que não é um sincretismo para fugir da opressão da religião dos dominantes, mas é um sentimento de solidariedade no grau de encantamento que um agnóstico como eu tem até dificuldade de compreender completamente. É verdade. Queria dizer também que nós não podemos fazer opção por A, ou B, ou C. A cultura é tão complexa, tão diversa, tão importante em todas as suas manifestações que a política pública de cultura tem que ir dos pontos de cultura à música sinfônica, à ópera, a pontos de cultura digital, ou seja, essa complexidade que nos faz, sob o ponto de vista cultural, um dos povos mais interessantes do mundo, mais fortes, mais potentes. Uma vez, eu queria, eu me esqueci de fazer uma coisa, eu pensei conscientemente, mas eu avisei que estava emocionado, homenagear a quantidade de pessoas que contribuíram, primeiro para a existência dos pontos de cultura, depois para o crescimento, para a continuidade. Então, eu queria mencionar Gilberto Gil, como... Célio Turino, Márcia Hollenberg, eu não vou me lembrar o nome de todo mundo, mas os parlamentares que sensibilizaram as lideranças culturais do Brasil e políticas que se... foi um processo de crescimento. Eu, numa sinceridade absoluta, digo que os pontos de cultura não têm pai nem mãe. São um produto do conceito que o Ministério começou a trabalhar a partir de Gilberto Gil e, quando ele formulou aquela ideia, uma das nossas tarefas é fazer um grande doinho antropológico, massageando os pontos onde a energia está obstruída. Nós percebemos que tínhamos uma responsabilidade enorme de ir em direção ao que hoje nós chamamos pontos de cultura para dar visibilidade, para apoiar, para fomentar. Então, começou ali numa ideia vaga. Nós chamamos o Célio Turino para fazer, para executar o processo. Depois foi crescendo a participação. O Ministério trabalha sempre através de consultas e de processos participativos e ele foi adensando, construindo. O setor da cultura tradicional veio para encontrar um aliado no Ministério. Os meninos das tribos urbanas vieram também buscando apoio e reconhecimento. Nós fomos o primeiro Ministério a chamar atenção para o que na época chamávamos cultura digital. Não se trabalhava esse conceito, nem se formulava esse conceito. Chamamos os feras da cultura digital do mundo para vir aqui falar sobre a importância da internet. Então, essa construção complexa é que gerou essa possibilidade de que a gente hoje está fazendo essa grande celebração aqui. Realmente, é surpreendente que a regulamentação de uma lei gere uma alegria e uma presença tão vibrante como essa aqui. Mas é porque é fruto de um processo muito grande e é uma retomada também. Houve um momento que parecia que a ideia dos pontos de cultura ia ser abandonada pelo governo brasileiro. E, evidentemente, que nós estamos retomando, estamos dando força, vamos ampliar, vamos fortalecer, vamos melhorar o padrão da relação, estamos adotando novas regras, reconhecendo que vocês são uma parte importante da cultura brasileira. Tem outras tão importantes, mas vocês são uma parte importante. Muitas vezes, eu conheço, eu ando na periferia já há muito tempo, eu sempre estou ou na cultura ou no meio ambiente ou na ação social. Em muitas periferias do Brasil, essas atividades culturais, esses programas culturais, esses projetos culturais, são a única relação que aquela comunidade tem com a arte e com a cultura. É o único acesso e, muitas vezes, é um acesso de alta qualidade. Quantas vezes eu me emocionei vendo a apresentação local, não estou dizendo para inglês ver, não, local, eu vi, por exemplo, uma orquestra sinfônica de lavradores em Pernambuco, tocando Vila Lobos, tocando Bar, Vivaldi, que eu fiquei impressionado. Os adolescentes, os jovens, trabalham até três e meia da tarde, saem correndo para ensaiar e para aprender. Isso fruto de que um músico local foi morar em São Paulo, fez universidade de música e chegou um momento que ele achou que ele tinha que voltar para a sua comunidade para fazer um benefício para a comunidade igual a esse, com o mesmo significado. Agora, eu vim no Maranhão, fui recebido lá em uma grande roda de conversa, por uma manifestação cultural vindo de Açores, um lamento triste com um tambor vibrante, mas transmitindo uma energia e o refrão era cadê o mar, cadê o mar, ou seja, uma população insular foi escravizada, trazida para o Brasil e até hoje a grande queixa é cadê o mar. É genial isso, eu acho a humanidade nos surpreende e as melhores surpresas sempre vêm através da arte e da cultura. Então, eu queria dizer a vocês o seguinte, parabéns a todos vocês, parabéns aos que participaram dessa regulamentação dessa lei, nós vamos abrir novas fronteiras, nós vamos trabalhar intensamente, confio plenamente no trabalho da Ivana Bentes, da secretária e da equipe, eu só não estou dizendo os nomes da equipe porque eu não vou me lembrar de todo mundo, então eu prefiro mais uma equipe dedicada, esse é o primeiro, a gente só acerta quando tem o desejo de acertar, e mesmo quando a gente tem o desejo de acertar, às vezes erra, mas aí é o erro que é decorrente da busca do acerto, esse erro é corrigível no processo, não tem problema, isso que me ensinou foi mãe Estela na Bahia, meu filho, erro faz parte do acerto, não se inquiete, não, corrija e deixe que o acerto se consolida, então eu queria parabenizar vocês, parabenizar e agradecer a presença de todos e dizer vamos em frente que atrás vem gente, muito obrigado. Nós queríamos montar uma foto aqui na frente, eu não sei se é possível, também queremos... Essa foi a cerimônia de lançamento da Lei Cultura Viva realizada aqui em Brasília. A lei sancionada no ano passado pela presidenta Dilma Rousseff regulamenta os pontos de cultura e simplifica os processos de prestação de contas e também o repasse de recursos para organizações civis. Os pontos de cultura estão presentes em cerca de mil municípios brasileiros, são mais de 4 mil pontos. Os principais beneficiários são os jovens e os grupos tradicionais por meio da produção cultural produzida nas periferias e também no interior do Brasil. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! 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 Tchau!